Cara, eu não tenho a mínima, o mínimo talento pra isso, mas pensando assim, você, o pouquinho que você já contou, eu fico pensando, meu, deve ser muito difícil, né? Mas o pessoal, o pessoal dava risada quando você tava dançando break de palhaço no circo, né? Ela é uma premissa de stand-up ali também. Meu, deve ser muito difícil, né? Você começar, você subir num palco pra contar piada. Difícil, mano. Não é? Aí você fala, meu, você não sabe se os caras vão rir, se vai ser engraçado. Aí tem toda essa técnica aí que vocês desenvolvem, porque a piada não é qualquer coisa, você tem que ter um jeito de emendar uma coisa na outra e tal. Tem todo um lance que comediante de stand-up é comediante de stand-up, né? Então, quer dizer, tem cara que ele pode ser um bom comediante fazendo outra coisa, mas stand-up é um negócio muito específico, né? Deve ser difícil pra caramba fazer isso aí, cara. Tem algumas influências que estão indo pra essa onda de stand-up e às vezes acaba que não se dão bem. Eles continuam sendo bons influencers, né? Teve uma comediante, eu não vou lembrar o nome dela agora, que era, vocês devem até ter visto já, uma que colocava umas coisas no peito assim, umas laranjas e tal. Faz um tempinho já, uns três anos atrás, que ela ficou famosa na internet e tal, e aí ela começou a fazer stand-up e ela foi pros Estados Unidos fazer stand-up. Tinha comediante que escreveu um pra ela e tal, ela foi pros Estados Unidos fazer e aí ela começou a fazer show e ela começou a falar mal do Brasil. E ela começou a ser vaiada lá. Nossa, não fiquei sabendo não. Foi vaiada, ela começou a chorar no palco, porque a galera falou, ela, é, porque vocês estão fazendo aqui? Ela falou, é, porque aqui a gente conseguiu, né, uma vida melhor e tal, mas não quer dizer que a gente odeie o Brasil. Sabe, ou seja, ela não tinha experiência de um comediante, sabe? Então ela não soube lidar com essa situação. A partir do momento que começaram a vaiar, ela saiu do palco. E tem essa geração TikTok também, que acha que é engraçado pra caramba, mas se você abre a câmera, você até chora, né? É, e tem a questão também da experiência que o palco te dá, o bar te dá. Eu já fiz show pra três pessoas, entendeu? Então, essa experiência que eu tenho de palco, eu sei lidar quando tem um bêbado, eu sei lidar quando tem uma pessoa chata, sabe? Aí a pessoa não tem experiência nenhuma de palco, ela vai, ah, eu vou fazer stand-up porque tá na moda, é legal, tá, não sei o quê. E aí, de repente, tem uma pessoa na plateia que não curte o show, que vai responder, não sabe como lidar. A pessoa não sabe como lidar. Não sabe como sair da situação. Mas como lidar com o bêbado? Porque do jeito que você fala, parece que os bêbados são as pessoas mais chatas do mundo e às vezes são as pessoas mais legais do mundo, né, cara? E o bêbado, parece que tem trauma de bêbado. Algum bêbado já te espancou, já subiu no palco e falou, porra, tá falando teatro com a minha cara. Quis tomar o microfone, agora que eu ia fazer piaço eu, pá. Cara, recém, sexta-feira, fui fazer um show e tinha uma mulher, não sei se eu tava bêbada, mas tinha uma mulher falando o show inteiro, assim. Show inteiro, um teatro, tal. E falando alto. Falando o show, em todas as pedras que eu fazia, ela comentava. Tinha eu e outro comediante e aí o nosso show, o show de nós dois, ela comentou o show inteiro. E aí teve uma hora que eu falei, meu, você quer subir aqui no palco? Se você quiser falar, eu deixo você falar. Mas você fala tudo o que você tem que falar pra depois eu continuar fazendo o show. Aí, tipo, a galera tava se irritando, entende? O público tava se irritando. E aí, eu dei um, ela não adiantou. Até o final do show, não adiantou. Aí, nos agradecimentos, eu falei, ó, eu queria agradecer a fulana de tal, que ajudou a fazer o show comigo, né? Nem sabia que ela sabia meus textos, mas obrigado, tal. Mas, assim, acontece muito de pessoas que vão e querem falar com o comediante, acham que o show é imperativo.